Abertura Como é bom estar com você? E mais uma vez, Tia Gelanda chegou aí na casa de vocês para fazer muita alegria, porque essa semana tem uma data muito especial que vamos comemorá-lo com muita animação e claro, não poderei de forma alguma deixar de faltar aquelas pessoas especiais que todos os dias estão com vocês que são as tias de vocês e a Tia Gelanda quer todo mundo animado, pulando, dançando, junto com as tias Vou olhar vocês, cada um na minha casa para ver se vocês vão apostar assim, nota 10 participando E com vocês, elas, as tias maravilhosas Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel Escorre com a boca, bem do doce, pedaço do céu Criança tem que ter nome, criança tem que ter bar Ter saúde, não ter fome, ter segurança e estudar Não é questão de querer, nem questão de concordar Os direitos das crianças, todos têm que respeitar Lambre fundo de panela, ser tratada com ofensão Ser alegre e tagarela, poder também dizer não Mas toda criança também tem o direito de sorrir Correr na bela do mar, ter barcos de colorir E embora não seja rei, decreto neste país Que toda, toda criança tem o direito de ser feliz Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho é encantado Fada novinha, vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero mais brincar, melhor é ser criança Onde andaria, meu sonho é encantado Sonho é encantado, onde está você Onde andaria, meu sonho é encantado Onde está o meu pé Sou feliz com esse novo ar Me quero que eu já recebo a mão Eu sou mágico, eu sou mágico O mundo que me abenha mais divertido Eu sou mágico, muita louca O mundo que me abenha mais divertido Sou feliz com esse novo ar Me quero que eu já recebo a mão Agora, criançada, vamos fazer um estado diferente Não quero que eu tenha parado Levanta todo mundo, vamos lá? Pula, pula, pula Pula, 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 pula Dança, 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 dança Dança, 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 dança Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, 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 roda Eu quero ver uma estafa diferente Uma estafa inteligente Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Eu quero ver quem é que constrói Uma estátua de jutei Onda, onda, roda Roda, roda, roda Roda que legal Eu quero ver agora uma estafa de animal Pula, pula, pula Pula, 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 pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo capa de revista Você, você, dança, dança Quero ver agora uma estátua engraçada Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês E vocês tenham um feliz dia das crianças Então, meus pequeninos Eu vim aqui hoje, do fundo do meu coração Desejar que cada um de vocês tenha um feliz e abençoado dia das crianças Um grande beijo Curta bastante Esse dia ele é todo seu Um beijo Ser criança é ser happy Ser feliz Então, que neste dia das crianças De vocês sejam repletas de felicidade Happy Children's Day Que vocês possam ganhar muitos presentes Mas também que não possam esquecer do mais especial Que é ter Jesus dentro do nosso coração Tá bom? Beijão! Mais uma vez pensada Espero que vocês tenham gostado Tudo isso aqui que fizemos Foi para vocês Para que vocês tenham um dia das crianças Maravilhoso Divirtam Curtam-se E agradeçam sempre ao Papai do Céu Por tudo que ele promociona a vocês Um beijo grande do coração de cada um Tchau!